Fala galera do canal Pernos de Parcer. Galera, hoje nós tá aqui pra fazer mais um vídeo com o novo integrante do canal, o Cueião. Eu tô aqui com o Gigante, com o Arthur, com o Boa. Tá rapaziada, corre lá no Instagram. É nóis galera! Fica o Cueião, né? Segue no Instagram, Arthur Feli. Olha o Cueião. Galera, já segue lá no Instagram do Cueião lá. Cueião oficial, mano. Vai tá aparecendo aí pra vocês aí, mano. Se vocês quiserem contatar pra show aí, mano, se for perto aí. É, isso mesmo. Ele anima a festa aí, cara. Ele cobra cinquenta e eu cinquenta. Mas você não anima a festa aí? Não, eu sou empresário dele. Ah, tá. Eu virei empresário dele agora ainda. Olha, é malabarista ainda. Olha. Ele vai cair sempre muito, com duas. É mais fácil ainda. Tá enxergando a bola? Ó. Duas é mais fácil. Gira a bola assim, ó. Na mão. Gira a bola na mão assim. Eu não tenho dedo. As duas, né? Malabarista. Moradinho. Ele tá vendo o chão pra cá, né? Nossa, seu castor. Você derrubou o Cueião, mano. Cadê o empresário que você falou? Derrubou o Cueião, mano. Abraça aí. Sem machucar o Cueião, mano. Sem ranço. Galera, quem gosta do Cueião, olha aqui, mano. Olha aqui o Cueião, o que ele fez com a roupa já lá. Já sujou tudo da roupa, mano. Ele tá dando... Ele gosta de trançar, Cueião. Não, sai fora. Deus é uma falsa. Não, olha lá. Passa a mão na tua bunda aí, ó. O Cueião é safado, gente. O Cueião é safado, galera. Ele é coelhão. Me dá um abraço, Cueião. Eu gostei de você, cara. Ele vai passar a mão na tua bunda. Olha aí, olha o que... Ah, tá tirando o meu, Cueião. Ah, caralho. O que é isso, Luquia? Tem que conversar aqui no canal, louco, né? Olha, o cara é calado, o cara é o quê? O cara falou, sai de mim. Ajudou aqui, né, caralho. É lutinha agora? Ó, sem bater no Cueião aí, mano. E o outro lá, como que chama lá o... O outro lá, o bonzão lá, o bonzão lá. Não sei. Tá com 29 vitórias. Nenhuma luta. Não sei. Não, o... O russo lá, o russo. Você viu que tu convida aqui. Vamos lá no quê? Ó, galera, ó. Então, Cueião, ó. Hoje vai ser aí pra ver se você consegue acertar o travessão, galera. Será que o Cueião acerta o travessão? Não, tem que ser de mais perto pra ele. Daí ele não vai acertar não. Ó, dá ali, ó. Vamos ver se o Cueião vai acertar o travessão, galera. Ô, Cuei, ó. Lembrando que no final tem um cachorrinho. Se você não acertar. E eu quero campeão aí o Danilo. É, o Danilo solto. Vai. Não, sai fora. Não, eu quero abraçar você mais não, sai fora. Não, você passa a mão na minha bunda, sai fora. Vamos. Vai, Cueião, vai, Cueião. Esse Cueião é engraçado, hein. Vai, Cueião, só pra o Danilo lá atrás e pedido, cara. Galera, pra quem não tá entendendo nada, esse Cueião aqui é o novo integrante do canal. É... Olha aquele chute bonito. Vai, que nem o mesmo. Vamos ver, vamos ver, ó. Partiu o Cueião. É a boca. Ô. Nossa, mano. Ô, louco, mano. O cara joga bem e vai tomar a posição de seis, cara. Tô falando, Arthur. Você tá meio fraco aqui no canal, cara. Tô achando que eu vou tirar o C e deixar ele. Mas ele vem X1. Hã? Tem que ser mais pra cá, ué. X1? É. Ô, o cara tá trucucando a bola ali, mas trucic... Ô, Luquinha, vamos fazer um pênalti tonto com ele? Nossa senhora, ele vai, vai. Ele já não enxerga direito na máscara. Não, ué, pra ele cair mesmo. O gol que é rio entretenimento na família brasileira. Ó, partiu o Cueião. Vamos ver se o Cueião vai acertar. Ó, Roberto Carlos ali, ó. Ó. Roberto Carlos na batida, deu uma empinadinha. Bateu, isolou. Isolou. É porque a tua cabeça tá torta, é por isso. Exorcista, arruma a cabeça. A bola tá aqui, ó Manda um salve pra galera aí Manda um coraçãozinho pra isso Ó, partiu o coelhão, ó Viu a bola, coelhão? Positivo, ó Nossa, mano, atrapalhou o coelhão aí Virou a cabeça pra trás, mano Poxa lá Coelhão, coelhão Esse cara tá trolando sim, coelhão Poxa lá Ó, coelhão, esse cara tá trolando sim Ó, coelhão, coelhão Os cara tá ajudando sim, coelhão Eu tô achando que esse coelhão aí é lutador, véi Eu esqueci o nome do cara lá, véi O cara lá, o cara Ó, aí que, ô coelhão Coelhão, coelhão não quer jogar futebol não, mano Coelhão quer dançar, quer fazer graça Não quer dançar, véi Eu vou chamar você todo dia não, cara Não vou chamar não, cara Só os inscritos comentarem aí Ó, você tá fazendo muita graça É o cabibe Cabibe numa, 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 numegor Quê? Cabibe numa, numa, numegor Tem um negócio aí, mas eu não sei falar muito bem não Ó, tá dançando um, um farroceiro aí Ele é safado, não gosta, não gosta muito dele não Ô coelhão, ó O nosso público é de 8 a 12 anos, coelhão Ó, coelhão levantou aí, cara Ó, o que que você acha do coelhão jogando futebol, Arca? Ei, é mesmo do meu lado, ele é parado Não nem vi x1 comigo Se eu ia amassar ele Que jeito, ó a mão dele Joga? Ô, Luquinha, vou falar pra você Futebol ele não é muito bom não Ele dá pra um bom lutador Ó, gelo agachando Ó, gelo agachando Vamos ver quem foi gelo mais agachando Mais rápido que vai, cês tudo Não, foi eu agachando já Não, eu quero ver então, né Fazer um vídeo que você ia jogar no Free Fire Então, se o pessoal quiser ir, né, faz Coelhão versus gigante Coelhão versus todo mundo aqui Um, é Um versus squad, mano Solo versus squad, quero ver Cê contra o Bob, gigante, Arthur E eu, mano Tem que botar no meu mesmo? Tem Se não é bom, quero ver se é bom, né Vai, mostra o gelo agachado aí, vai É 12 ou é Thompson? É mobólio ou simulador? É mobólio O gel é o seu, o gel é o seu Credo Nossa Ah, o cobre A granada A bola é a granada Olha o jeito que é real aqui Ó, ele não é kit Porque eu tô com a cabeça A granada é monstro O que esse cara tá fazendo? Corre! Olha aqui, o cara é assim Olha aqui, ele é zilinho A granada, cara É zilinho aqui Ó, ó Aqui assim, ó Tá aqui, cara O cara faz 12 Corre aqui, assim, ó 5, ó Ó, ó Tá aqui no corpo Puxou Toma O gelo agachado não vai dar de bola Não dá, vocês conhecem? Vai, então, vai Vem, Xizu, comigo Vai, vem, Xizu, comigo Eu mando até em monte da cadeira, pivete, ó É assim, ó Sema do carro É assim, ó O que ele quer falar? O que ele quer falar? Tem uma assim, ó Eu sabia fazer Faz a dança do Tik Tok aí Falei, eu sabia Não, não, vai fazer um Tik Tok agora já que você está dançando com ela Faz a dança do Branca Fé É... A revolatinha É parecendo um tablet Não, vai sair lá no Tik Tok então PDP oficial Segue lá no Tik Tok já Nós já vamos gravar isso agora Deixa o like, se inscreve, é nóis Valeu e fui Manda um coração aí Manda um coração aí Manda um coração aí Quero ver na Páscoa Se ele vai trazer ouro Dois, dois, dois Dois, dois, dois Dois, dois Tchau